Música Fala galera do MMA Premium, estamos aqui com o John Macapá Que está ganhando agora o prêmio de luta do ano No troféu Oswaldo Paquetá Um lutaço no Xotô Meu irmão, é um orgulho estar passando para as tuas mãos aí Esse troféu tão importante É a primeira edição de um prêmio muito Que vai ser o Oscar do MMA Nacional em breve A gente já tem uma cerimônia marcada para ano que vem Em Maceió, que é a terra do Coliseu Que foi eleito o melhor evento do ano E você ter sido escolhido pelo público A luta do ano, eu queria saber o que representa isso para você Obrigado a todos A todos votaram para mim Isso é uma conquista muito boa para mim Não só para mim, quanto para minha família Minha equipe me apoiou Que é a nova união E esse prêmio não é só importante para mim Como para minha cidade Que é o nome que eu carrego no mundo da luta E eu dedico esse prêmio aqui A minha cidade A minha equipe E meus colegas de treino Na verdade, esse prêmio não é meu É deles também Se não fosse através deles Eu não conseguiria Alcançar tudo o que eu alcancei hoje Pai, você saiu do ultimate numa circunstância estranha Muitas pessoas acham que você foi injustiçado E eu acho que nada melhor do que um prêmio como esse Para trazer de volta o brilho no teu olho Para saber que o teu trabalho está sendo bem feito Principalmente, está sendo reconhecido Por quem é de melhor, que é o teu público Com certeza, esse prêmio é muito importante Vendo por esse lado aí Com certeza é um Eu vou ser bem visto A partir de hoje já era Ao decorrer dos dias, vamos ver Eu não tenho luta marcada Talvez eu lute em abril Mas pintar alguma oportunidade Oportunidade internacional Ultimate, pela toa Eu vou participar Vou lutar Sem problema algum Mas agora eu só estou descansando mesmo Vindo do Réveillon aí Muito bom com a minha família Estou de volta no Rio Estou treinando Preparando aí para o que der e vier agora É isso aí O agressivo John Macapá Recebendo aqui O troféu de luta do ano Do prêmio Oswaldo Paquetá Primeiro prêmio Oswaldo Paquetá Para você Tchau E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON